Olá, meus irmãos, rapaz do seu Jesus. Nós vamos falar hoje sobre aquela mulher que tinha fluxo de sangue, tá? Essa mulher com fluxo de sangue que tocou na horda do vestido de Jesus, é assim que ela é conhecida, tá? O que aconteceu no caso dessa mulher? Eu vou ler rapidamente nos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não nessa horda, necessariamente, e vou dar uma explicação ao longo desse vídeo, rapidamente, sobre as motivações dela tocar no vestido de Jesus, na veste de Cristo, e a conclusão. Fica aí comigo que eu acho que você vai gostar bastante desse vídeo, tá? Desde já, não vou esquecer, deixa o seu joinha pra ajudar aí na divulgação desse vídeo, desse canal, tá? Vamos lá, a mulher com fluxo de sangue. Primeira coisa, Marcos vai falar um detalhe, ele fala ali, ali estava, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, guarda isso, 12 anos, que ela sofria de hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Olha o drama dessa mulher, né, que já havia 12 anos que ela estava sofrendo de hemorragia. Depois eu vou falar o que eu penso acerca desses 12 anos, tá? Então, nós vamos falar agora com o que Lucas, Marcos ainda, né? A gente leu agora Marcos 25 e 26, agora Marcos 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou na capa dele porque dizia, olha o que ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo, a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Então, ela dizia pra si mesma, se eu conseguir pelo menos tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Por que ela disse isso? É isso que nós vamos concluir, tá? Mas vamos lá. Isso em Marcos. Lucas vai dar um detalhe. Então, o que que vai acontecer? Lucas vai dar um detalhe aqui, um acréscimo de informação, que é que ela havia gastado todos os seus bens com os médicos e nada resolveu. Imagina a angústia dessa mulher. Agora, Mateus vai falar assim, Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Você vê que a narrativa é a mesma. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então, Jesus voltando-se vivendo-a, disse, Olha que coisa linda que está acontecendo aqui, né? Então, os três evangelistas narram a história dessa mulher, a fé que ela teve e o que ela falava consigo mesma. Se eu apenas conseguir tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Por que ela tinha tanta convicção, tanta fé que isso aconteceria? Nós vamos ver agora. Para começar, vou pegar o texto de Números 15 e 38. Se eu falar para Moisés, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo de suas gerações, coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. Azul ou violeta, tá? Ou essa coloração. Então, o que vai acontecer? Era para pegar, colocar franjas nas extremidades das suas capas e pôr um cordão azul em cada franja. Qual é o motivo? O Senhor vai falar, e as franjas estarão ali para quê? Olha o propósito. Para que ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar a infidelidade seguindo aos desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Deuteronômio, também Moisés vai repetir isso para a geração posterior e vai dizer, coloquem franjas nos quatro cantos do manto ou da capa que você usa. Isso para quê? Para não esquecer dos mandamentos. Logo, Jesus, evidentemente, como você já deve saber, Jesus era israelita da tribo de Judá, ele usava nas bordas da sua veste esses elementos. E aí, o que vai acontecer? Para quê? Para não se esquecer dos mandamentos. E Cristo, evidentemente, é o único que cumpriu todos os mandamentos sem falhar, sem pecar nenhuma vez. Ele é a perfeição do santo. Ele é o santo de Deus. Então, isso aqui é muito interessante. Quando a gente vê onde que essa mulher estava apoiando a fé dela, a Bíblia fala em Malaquias 4, 2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é um dos títulos de Jesus, o sol da justiça. E ele, de fato, nasceu. Trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estremaria. Eu não sei se você já viu, mas um bezerro, ele fica preso no inverno, quando tem neve em algum local, e aí ele fica preso ali muito tempo. Quando chega o período do verão, eles são soltos e eles ficam extremamente felizes, porque eles estavam todos agrupados em um lugar pequenininho, e agora eles têm liberdade. Então, o Senhor está falando assim, para vocês vai nascer o sol da justiça, e ele vai trazer salvação nas suas asas. É assim que está traduzido na grande maioria das Bíblias em português. Mas eu destaquei essas duas palavras, salvação e asas, porque no hebraico, essas duas palavras são o seguinte, salvação é marpê, que significa saúde, recuperação, remédio, cura. Guarda aí, saúde e cura, já vai resumir bem esse conceito de marpê. E a palavra traduzida como asas, em português, no hebraico é canar. Essa palavra significa a asa, extremidade, beira, alado, borda, orla, canto e veste. Então, beira, borda, orla, canto e veste, fica mais claro para a gente entender. Agora nós vamos entender claramente o que essa profecia falava, e por que essa mulher se apegou tanto ao entender que se ela tocar na borda ou na veste de Jesus, ela seria curada. Por quê? Porque esse texto, ele fica mais claro, traduzido da seguinte forma, Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é Jesus, trazendo cura nas suas vestes. Essa mulher entendeu quem era Jesus, que ele era o Messias prometido. Então, ela não faria isso com qualquer outro mestre em Israel. Mas ela entendeu quem ele era. E a Bíblia fala que ela, ouvindo a fama de Jesus, ela vai e toca na orla do vestido de Jesus, porque ela entendeu que ele é aquele sol da justiça, que nasceu, trazendo cura nas suas vestes. E por isso ela fala, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu achei interessante, porque a Bíblia diz um detalhe muito interessante. A Bíblia poderia simplesmente escrever assim, havia muito tempo que ela estava com hemorragia, mas ela diz que essa mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro com vários médicos, e ninguém tinha resolvido toda a sua riqueza, foi embora na mão de médicos. Mas agora ela está diante daquele que realmente traz cura. E ela entende isso. Por que 12 anos? Bem, eu acredito que esses 12 anos estão ali explícitos para nós, para indicar alguma coisa relacionada às 12 tribos de Israel. Essa mulher poderia muito bem tipificar as 12 tribos que estavam sangrando e tentou por vários e vários mestres, mestres da lei, isso é, os vários mestres da lei que tinham ali, e ela não foi curada. Pelo contrário, ela só estava perdendo e perdendo mais a sua força, a sua vitalidade, a sua hemorragia estava ali sempre agravando e piorando cada vez mais, até que chega o sol da justiça e quem crer nele vai tocar nas suas vestes e ser curado. Tá certo? Olha, eu espero que você tenha gostado dessa apresentação sobre a mulher com fluxo de sangue. Peço que você deixe aí o seu joinha, o seu comentário, compartilhe, né? E que você possa compartilhar do nosso trabalho. Olhe por nós. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.